Oi, turma! Bora aí pra mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulino O São Paulo tá eliminado mais uma vez do Paulistão Pra um time pequeno do interior, tá certo? Mais uma vergonha O São Paulo passou Mirassol, Água Santa, Novo Horizontino, Penapolense Agora é o Novo Horizontino É uma vergonha o São Paulo tá eliminado do Campeonato Paulista Nos pênaltis de novo Pra eliminar, já eliminava durante o jogo, meu cara Fica a gente nessa aflição por causa de pênaltis Vai tomar no rabo, rapaz Primeiro que eu nem gosto de assistir pênaltis Eu só assisto pênaltis hoje por causa do meu vídeo Porque quando o São Paulo fazia disputa de pênaltis Eu pegava o meu carro, pegava o carro e saia pra rua Acaba dando bota no quarteirão Fica conversando com os outros Eu não gosto de ver a porra de pênaltis Só assisto porra de pênaltis hoje Porque eu faço os vídeos e eu tenho que fazer os pênaltis Senão por mim o pênalti não deveria nem existir essa bosta Ah, louco Que caralho Os caras batem pênaltis lá na lua Por que o Jaime Rodrigo não bateu o pênalti? Ei Não interessa se o Carpinho O Jaime Rodrigo tem que pegar a bola Eu vou bater o pênalti Ele não falou que quando Ele não falou que quando ele perdeu o primeiro pênalti Que ele nunca tinha perdido o pênalti na carreira Tudo que o Jaime Rodrigo tem que bater o pênalti, cara Não interessa se foi mandado O Carpinho não é muito burro Pra não falar que o Carpinho tem que virar o Jaime Rodrigo Vai bater o pênalti Porra Tira o Diego Costa, cara Que o Diego Costa bater pênalti? Diego Costa bate bem pênalti? Porra, bateu na lua, rapaz Porra Aquele do Michel Araújo devia ser o Jaime Rodrigo, cara Porque aquele do Michel Araújo se faz Se o São Paulo tivesse feito o pênalti do Michel Araújo São Paulo tava classificado A bosta Ah, louco Por que que ele não bateu o pênalti? Isso aí vai, né E outra Bota o cara antes do jogo Treinador burro também, rapaz Tô torcendo muito pra que dê certo Tá certo? A realidade é uma só Escreve aí, mano Se escreve aí O cara me ligando aqui, cara Eu já bloqueei um monte Que povo chato, rapaz Porra Pelo amor de Deus, cara Tá louco Porra Ano passado negócio de água benta Água santa Agora no Horizontino Porra, mano Em 2020 São Paulo eliminava Mirassol Novo Horizontino Agora no Água santa Tá louco O time do São Paulo é bom, hein O time do São Paulo não é Já provou que o time do São Paulo é bom É o mesmo time do ano passado Que ganhou a Copa do Brasil O time do São Paulo é bom, cara Porra Provou Tá louco É que o time tá mal treinado Infelizmente eu acho que Me parece que o Carpini vai continuar Se inscreve aí Ativa o sininho Taca o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Deixa o seu gostosinho Que é muito importante Pro crescimento do canal Aquele São Paulo e Rosário Central De 2004 Sabe o que eu fiz, cara? Que o São Paulo ganhou nos pênios Contra o Libertadores Eu entrei debaixo do chuveiro Aqui na minha casa De roupa e tudo, rapaz Que o Rogério catou o pênio Pô o Rogério feio Pô o Rogério catou de novo E o São Paulo Clasicou em 2004 São Paulo e Rosário Central Baixa aí Pra você ver Eu entrei de roupa e tudo Eu não assisto Essa bosta de pênalti, cara Porra Teve uma vez O São Paulo também Na disputa contra o Universitário Olha o Santos Vai tomar o gol Toma o gol? Puta que pariu Quase a portuguesa Fez o gol, rapaz Que caralho, cara Porra Teve uma vez O São Paulo e o Universitário, rapaz Eu tava na casa Do amigo meu Eu tava assistindo o jogo Eu fui conversar com a mãe dele A mãe dele tava assistindo novela Na sala Eu fui lá pra casa Novela não Não lembro que tava assistindo É, o jogo tava Não lembro Tava assistindo com a mãe dele Lá, rapaz Tá certo? Pô E o São Paulo hoje Eu não sei o que que acontece Que o Carpini fala pros caras No intervalo Porque já não é a primeira vez Que o São Paulo volta De seguro tempo Todo bagunçado Todo desarrumado E o time tava jogando Que tá jogando contra o São Paulo Melhor Já não é a primeira vez Que acontece isso, cara Tá certo? Achei que o São Paulo Começou bem Tudo Mas não jogou bem de novo Não jogou bem de novo, cara Tomou um gol de novo Com falha da zaga São Paulo tomou gol todo jogo E gol de cabeça Um monte de Com falha defensiva Aí não sei se é problema Dos jogadores Ou do seu sistema defensivo Do treinador Aí o treinador tem que ver isso Acho que não é o Diego Acho que o Diego Costa Não tem condições De ser titular de São Paulo Acho que tem que ser Arboleira e Ferrares A dupla de zagueiro Ou então joga com três zagueiros Joga com três zagueiros Aí pode dar certo Arboleira, Ferrares e Diego Costa Ou então o São Paulo Tem que contratar a zagueira Contratou o Sabina aí, né, mano? Porque todo jogo Você vê o gol E o cara que fez o gol O cara que é o novo reforço Do Palmeiras Ó, mano, o rabo, rapaz Aí agora tem que aguentar O corintiano Que foi eliminado Aguentando Mandando eu falar Negócio de controle remoto E o palmeirense Porque o cara Que fez o gol Do São Paulo O Romulo Que é bom jogador Feio o gol E o novo reforço Do Palmeiras Porra Que caralho, rapaz Tá certo? E cabeçou sozinho, velho A zaga do São Paulo Os dois zagueiros em cima Lá O Hélito O Hélito Pelo amor de Deus Casalho Agora o São Paulo Joga só daqui 20 dias Vai atrás No lateral esquerdo E manda esse Hélio O Hélito Pra puta Que pariu Manda esse Hélito Pro raio Que o farta Pelo amor de Deus Teve uma hora O lance dele Ele foi chutar de direita Rapaz A bola foi pro lateral Ele saiu Vai Não dá mais Rapaz Não quer ficar no São Paulo E o pior É que não tem como Tirar ele do time Não tem como Tirar o Hélito do time Porque ele é o único Lateral esquerdo do time O outro é o Patrick Lanza da base Que machucou E o menino também Não é confiado Então o Hélito Tem que ficar no time Se não botar É oitão Bota o Michel Araújo Fui falar aí Que o Hélito Tá pedindo um milhão De reais O Hélito Tá tomando o rabo Rapaz E se o cara Pesquer Baixa fora Nem renova mais São Paulo Nem pede Nem paga Baixa fora O cara faz um jogo bom A ideia é ruim Rapaz Alô Jogou bosta nenhuma Hoje de novo Saiu Saiu vaiado E aplaudiu a torcida Ele aplaudiu a torcida Às vezes é até irônico Rapaz Foi de saco cheio Tá certo Pô Pelo amor de Deus Não pode Gente Não pode Time grande Pegar time pequeno Com todo respeito Ao novo horizontino Que hoje É um time Mais organizado Que o São Paulo O Carpino Cara Você tem Carpino Você tá com a chance Da tua vida Meu compadre O São Paulo Não é água santa Não é juventude Porra Ou então O treinador Realmente Não tá preparado Pra dirigir um time grande Tá tendo a oportunidade Não tá preparado E se o Carpino For mandado embora Do São Paulo Daqui a pouco Nós vamos ver ele Dirigindo um time De Série B Aí vai provar Que o São Paulo Errou na escolha Segundo o André Hernão O Carpino Vai continuar Mas mano Eu não entendo Porque Ele demorou Pra botar o James Apesar que o James Hoje entrou também Não fez nada Eu não sei Por que o James Não bateu o pênalti Tem que ter batido Eu acho Que tinha que partir O jogador também Eu acho Que se o James Bate aquele pênalti Do Michel Araújo Era gol O São Paulo Pode ser classificado Tá certo E o campeonato De novo Nas costas do Palmeiras O Palmeiras vai ser Tricampeão Paulino O Santos tá empatando Mas precisa mudar Mano É nítido A gente se empolga É tudo Eu quero ainda Se o Carpino ficar Vou torcer muito Pra que dê certo Tá certo Mas eu acho que Hoje já saiu Xingando ele de burro Mandou Ei Carpino Vai tomar com a cu Ei Carpino Vai tomar com a ju Ei Carpino Vai tomar com a ju Torcida xingando ele de burro O Rafinha até uma hora Mandando a torcida Calmar tudo Mas não dá Rafinha Vamos lá Tá certo O cara tem 5 alterações Ele fez só 4 O Galopo não joga mais no time Tá certo O Nicão Dua hora pra outra Parou de jogar Tá machucado o Nicão Acho que tá machucado O Nicão É titular Dua hora pra outra Parou de jogar Aí deve tá machucado O treinador é meio Sem incoerência Mas eu Sinceridade Sinceridade Eu quero muito Que ele dê certo Vamos ver se ele ficar Mas eu olho No banco de reserva Quando a câmera Foca ele Eu sinto que Não é treinador Pro São Paulo Eu sinto que Não vai dar certo E outra Se for pra trocar Treinador Tem que trocar agora Até essa semana Porque o São Paulo Agora só pode jogar No Brasileiro Que é 20 Daqui 15 dias Tem data FIFA Agora Se ficar com ele Se bancar Aí se bancar em ele E começar o Brasileiro Libertador Do São Paulo Mauro Aí é culpa da diretoria Aí manda ele embora Daí é culpa da diretoria Aí o presidente Casares Belmonte Muricy Aí vocês Daí é culpa de vocês Porque agora Se for pra trocar O treinador Troca agora Se não for pra trocar Beleza Então vamos dar um tempo Pra ele Agora ele vai ter um tempo Pra treinar o time Isso e tudo mais O São Paulo Não tem padrão O time do São Paulo É uma bagunça Fora Na zaga O São Paulo Toma gol todo jogo A zaga do São Paulo É toda bagunçada Tá claro isso Tá certo O time do São Paulo Esse gol de hoje Do São Paulo Do gol do Novo Horizonte Você vê a bagunça Que tá o time Teve outros lances Teve outros jogos Também Teve lance Que você vê o zagueiro Um falando com o outro Tudo A impressão que eu tenho Que o treinador de São Paulo É o Rafinha Eu tenho sempre Essa impressão Hoje tinha uma hora Na transmissão Que eu acho que ele perguntou O Rafinha Não Troca se você quiser Eu tenho a nenhuma impressão É O cara se dá bem na vida Ele precisa uma hora Treinar um time grande Pra ele mostrar O seu potencial Tudo E o Carpini Não É O título do Palmeiras O título da Supercopa E o jogo contra o Corinthians Meio que pode ser Que tenha mascarado Alguma coisa Escondido Alguma coisa Tudo Porque o São Paulo E ele tendo tempo Pra trabalhar Uma semana Pra jogar São Paulo não joga Meio de semana E ele tem uma semana E o São Paulo Tá a mesma coisa O único grande jogo Do São Paulo Esse ano Sabe contra quem foi? Foi contra o Água Santa No primeiro tempo Que o São Paulo Jogou bem Deixa eu ver aqui Quem mais Contra o Corinthians O São Paulo Jogou bem também Mas o Corinthians Tava bagunçado Mas o São Paulo Teve mérito de ganhar Tá certo mano? Mas é isso É uma vergonha É vergonha Cara Time grande Ser eliminado Pra time pequeno É uma vergonha O Palmeiras ontem O Palmeiras ontem Mostrou e arregaçou É isso que tem que fazer Time grande Time gigante Grande Tem que pegar Time pequeno E passar o carro Dentro de casa É isso que tem que fazer Quando o time Vasco Hoje é uma vergonha Dentro de casa Ser eliminado Pro Novo Iguaçu Com mais de 60 mil Vascaíno O São Paulo Hoje ser eliminado Pelo Novo Horizontino Com todo o respeito Com o Novo Horizontino Dentro de casa Com mais de 55 mil São Paulino É uma vergonha Lógico que é uma vergonha O ano passado Foi uma vergonha O São Paulo Ser eliminado Pelo Água Santa Você vai ver O Palmeiras Pegar o Novo Horizontino O saco de gol Que o Palmeiras Vai fazer Fica vendo Aí depois A gente vai ver Viu É assim que tem que ser Porra Caramba O Palmeiras O São Paulo Foi eliminado Pelo Água Santa O ano passado O Palmeiras Meteu 4 a 0 Caralho Time grande Tem que passar o carro Em time pequeno Principalmente Dentro de casa E jogo de mata-mata Porra Não pode Meu irmão Olha o São Paulo O time de São Paulo É bom Porra Que caralho Rapaz Não podia nem levar Para os pênaltis Tem que ganhar No tempo normal Na hora que fez 1 a 1 Vai para cima Faz 2 3 Vai treinador Porra Porra Eu sei que tem dia Que a bola não entra Tem dia que não dá Lá ele Lá ele Lá ele Lá ele A bola não entra Tem dia que Martela Martela E a bola Não vai Não vai fazer o gol Mas não foi Mas não foi esse caso Hoje Qual a grande chance Que o São Paulo Teve hoje Só a do Luciano No seguro tempo Nem no primeiro tempo Teve uma bola Do Lucas Também Que ele chutou A grande chance Tirando o gol O São Paulo Não teve uma grande chance Hoje Teve a do Lucas E o que prova é isso O treinador Não é só culpado O jogador Também tem culpa Mas o treinador Tem que armar Um esquema bom Cara Treinar o time certinho E o Lucas Hoje o Lucas Foi o melhor do time O Lucas carrega O time do São Paulo Nas costas E o Sorrano e o Rodrigo Já que quis ficar O gol do Santos Já que o Rami e o Rodrigo Quis ficar Sorrano Está na hora então De começar A aprimorar A forma física Eu acho que ele está bem Fisicamente Porque ele posta foto Treinamento E ele jogando bem Está fininho Não está gordo Nada Bota o cara Para jogar No começo do jogo Carpino Bota o Rami e o Rodrigo Para jogar No começo do jogo Não bota só no segundo tempo Não caralho Porra Está certo Aí eu Vou torcer muito Para que o Carpino Dê certo Mas acho que não vai dar Não Acho que Não vai ter vida longa No São Paulo Se continuar com ele Se o Carpino Continuar no São Paulo E o São Paulo Começar a Libertadores Mal E começar o Brasileiro mal No comecinho No comecinho desse campeonato O Carpino ia mandar embora E daí a pressão Vai ser grande Eu acho que Talvez não vai mandar Ele embora agora Vai continuar com ele Vai esperar o Brasileiro São Paulo Começando o Brasileiro Tropeçando Indo mal Jogando igual está Jogando o São Paulo Não está jogando bem Não está Qual foi o grande jogo Do São Paulo esse ano Eu não vou lembrar Eu lembro contra o Agua Santa No primeiro tempo O São Paulo jogou bem Contra o Palmeiras No segundo tempo Depois que ele se substituiu Jogou bem Mas aquele jogo Foi meio parelho Tudo Contra o Corinthians Que ganhou Mas não teve um grande A estreia do Campeonato Paulista Que ganhou de 4 Santo André Tudo Os últimos jogos do São Paulo É tudo jogo ruim Ponte Preta É Qual? Ponte Preta Ituano Ituano Se São Paulo começar As três primeiras rodadas Mal Aí vão mandar ele embora Aí é a culpa da diretoria Já que para mandar embora A diretoria vai bancar Porque foi um Uma escolha da diretoria Tudo mais A diretoria vai bancar A diretoria vai esperar Agora ele treinar Tudo Eu acho que está na hora Do Muricy conversar com ele Muricy Muricy deve conversar Acho que o Muricy Tem que conversar muito Com o Carpini Às vezes Muricy Se precisar mexer na escalação Mexe também Tá certo? Que o cara está sem estofo Para Cara O São Paulo é gigante demais Para o Carpini Essa é a realidade Quem sabe E se ele for mandado embora Você vai ver Ele vai dirigir time de Série B Vai ver Time pequeno Lá no rabo A culpa não é só dele não Os jogadores ades também tem culpa A gente elogia A gente A gente Quando o São Paulo ganha Quando o São Paulo ganha Os jogadores que levam Os louros da vitória Né? Levam Tudo mais Os louros Eles que são os culpados Pelo São Paulo ter ganhado O Copa do Brasil Tudo mais Está indo bem Quando perde Ele também tem culpa O São Luçano Errumbou hoje No segundo tempo Que está louco Pelo amor de Deus A zaga O gol que o Novo Horizontino fez Os dois zagueiros Perde daço O Arboleiro e o Diego Costa Quem errou o pênalti Michel Araújo e o Diego Costa Bateu o pênalti na lua Também não dá Para a gente botar a culpa Só no treinador não Jogador zaga Também tem culpa Sou Rami Rodrigues Tinha que ter pegado a bola Eu vou pegar E vou bater a porra Desse pênalti Está certo? Parecia que estava com medo Tomar no rabo Tinha que ter pegado a bola O arboleiro e hole